Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem por aí? Fala pessoal, como é que vocês estão? Então galera, alguns inscritos pediram pra gente mostrar Lugares pra levar crianças, né? Lugar pra sair com criança, parque, esse tipo de coisa Prazer pra família, né pessoal? Prazer pra família, pra criança Hoje a gente vai estar filmando alguns espaços pra vocês, tá? Nós esperamos que vocês gostem do vídeo Deixem o like, inscrevam-se no canal que é muito importante pra gente E obrigado a todos os inscritos que já estão aqui com a gente no canal Valeu, pessoal, gratidão Vocês podem também deixar aí nos comentários o estilo de vídeo que vocês querem estar vendo aqui, tá bom? E hoje, pessoal, ó, tá esse sol, mas tá ainda não Mas tá frio, pessoal Tá fazendo 6 graus Pensa num vento gelado A nega tá com os vermelhos, não sei se vocês conseguem ver aí, ó Tô toda vermelha Parece que eu tô queimada de sol Isso é o vento Isso, é o vento cortante que tá fazendo aqui, tá? E o pessoal pergunta, qual é a temporada de frio? A temporada do frio dura de maio A julho Só que esse frio extremo, ele só é alguns dias, né? Não é todos os dias do inverno, né? Mas hoje tá bastante frio Como vocês podem ver, eu tô bem vermelha Mas é por causa do vento, né? Você vê, é de tarde, pessoal, aqui É mais ou menos que umas 3 horas? Agora são 2h40 da tarde 6 graus e de manhã Quase 3 horas Falou que a noite vai fazer 4 E a gente fica... Aquele frio, né? Friozão, pessoal Aqui muito Mas vamos lá acompanhar junto com a gente o vídeo aí, tá bom? Valeu, pessoal Vamos lá É nóis Aqui, família Pra quem chega aqui Essa placa é a de turista, né? Que todo mundo vem aqui, né, vida? É, só vem cheio, pessoal Ó, não se enganem com esse solzinho maravilhoso, viu? Sim Mas graças a Deus tá sol Porque se tivesse nublado A gente não ia estar aguentando de frio Sim Aí aqui, ó Tem um espaço pra criança Aqui é a placa onde todo mundo vem tirar foto Esse parquinho, pessoal Só vive lotado de criança, ó Esse daqui é um dos lugares Que a gente indica você trazer Pra quem perguntou aí Sobre lazer pra criança e tal Pra quem tem filho aí, ó Pra quem tem criança, tem filho Ali tá o shopping, ó Desvente o shopping Desvente o shopping Ali do outro lado é a costaneira, né? A placa E aqui, ó Parquinho pra criança Sempre cheio Sim Mesmo num frio desse Eu não sei como as crianças estão aguentando, né? Tem um negócio que eles botam ali, ó Bota pras crianças pintar, fazer desenho Eu vou levar vocês ali Porque tá tendo coisas pras crianças Pintar, né? Pintura de rosto Como aqui é um país bem família Tem muita coisa pra criança, né, Vire? Sim, tem demais Isso, a gente gosta bastante Essas pracinhas, sim, pessoal Igual essas aqui que a gente tá mostrando pra vocês Tem demais aqui Tem um monte, mesmo Onde você roda Tem delas aqui Sempre tem parquinhas, sim, pessoal Nas pracinhas O que eu acho interessante é isso E no verão É que sempre Tem essas pracinhas E no verão é bem mais cheio, né, Vire? Sim, bem mais Aqui, pessoal, eu vou filmar de longe, né? Pra não tirar a privacidade das crianças Das famílias Ali elas estão fazendo pintura, tá vendo? Pintura Pintura de rosto Aqui é um apoio Um apoio pra elas, né? Pra as instrutoras também E um ambiente muito familiar, né? Ali do outro lado ali A Argentina Poçadas E um ambiente muito gostoso Muito divertido Muito legal pra família, né, Vire? Sim Um copo demais O dia tá muito lindo hoje Seguindo aí A gente vai mostrar Mais lugares pra vocês Aqui, família Atrás do sambódromo Tem esse parque também Pra fazer caminhada Pra vir com criança Ali tem uma pista de skate Vou filmar ali pra vocês Um pouco da pista de skate O pessoal tá até jogando basquete aí, pessoal Ah, pra quem pergunta, né? Esse aqui Ó, pra jogar basquete Eles jogam vôlei Aqui o pessoal gosta muito de esporte Futebol Eles amam futebol Eles até estranham, né? Os paraguaios quando perguntam Se a gente gosta de futebol A gente fala que não gosta, pessoal E a gente não liga Principalmente o Matheus, né? Que homem geralmente gosta muito de futebol Ele não gosta de futebol de jeito nenhum Nem pra ver, nem pra jogar Nem pra olhar jogo na televisão, nada Esse cantor não gosta não, oxe Eles acham super estranho, né? Porque homem geralmente gosta Aqui, ó Pista de skate Aqui o sambódromo, né? E aqui A pista de skate E ali na frente Que a gente filmou pra vocês, ó O parquinho, né? Que às vezes tá aqui Às vezes não E o pessoal jogando Bem tranquilo O lugar muito tranquilo Claro que também tá fora da temporada, né? Não tá no verão No verão aqui é bem mais cheio Mas muito tranquilo E mesmo quando tá no verão Apesar de ser mais cheio É bem tranquilo, né, Vivi? É Cidade, né? Cidade, ela é tranquila, pessoal Ela tem um agito mesmo No centro aqui É, eu costumo dizer assim Pra quem gosta de Cidade grande Lugar cheio É, não gosta muito, né? Assim Pra quem tá acostumado Com aquele agito Quem gosta de Aquele movimento Muitos prédios Cidade grande Aqui não é, né? Tem que ir pra Assunção mesmo Tem que ir pra Assunção mesmo Nem em Ciudad do Leste Pode ser É Dizer assim que é Uma cidade com estrutura grande, né? Tem ali o centro comercial A cidade em si é bem grande Mas não com a estrutura De cidade grande, né? Mas quando você sai Do centro de compras ali Já não É bem tranquilo Já é bem tranquilo Já é mais sossegado Pra quem tá acostumado assim Com São Paulo, né? Mostrar pra vocês Aqui embaixo também Tudo bem Cuidado, família Baixa cheio de banquinho, pessoal Banco pra ficar sentado Lugar bom pra fazer caminhada Aqui Lugar pra sentar Ficar com a família Trazer as crianças Sem se preocupar Assim com o carro perto, né? Porque é um parque E tudo isso aqui A gente mostrando pra vocês ali Que tava ali perto Da placa de encarnação, né? Também pode vir pra cá A pé Bem pertinho Aqui, família Que legal Todo final de semana Esse rapaz fica ali Com essas A gente chama de pipa, né? Essas pipas Bem grandes aqui, ó Aqui, ó Em frente Em frente A costaneira Aqui, ó E ele sempre Tá aqui Final de semana Quem tem criança Aí sabe Que essas coisas Chamam super atenção, né? Olha que legal Deixa eu filmar Pra vocês Aqui as menores Eu dei um zoom Aqui Pra dar pra ver melhor Aqui, família Outro lugar O parque Da saúde Lugar bem tranquilo Também E também Tá mais vazio Por conta do frio, né vida? É É pro frio Pessoal Eles quase não Não é de sair não, viu? Os paraguas Ficam tudo camuflado Em casa É Eles até falam Que gostam de ficar em casa Tomando O tererê quente, né? Ó Abre às 5 da manhã E fecha às 10 Eu vou colocar aqui Um pouco mais de perto Pra vocês conseguirem ver aí, tá? O parque da saúde Tem um quilômetro, né? Pra fazer caminhada Pra quem gosta de fazer caminhada Aqui, ó Espaço pra criança, né? E eu e o Vida A gente é suspeito Pra falar, né vida? É A gente gosta muito Desses espaços assim Porque a gente gosta bastante De espaços assim Olha que legal, pessoal Deixa eu tentar filmar pra vocês Essa árvore Como ela tá Ela tá voltando As folhas, né? Deve ter caído E tá voltando Aqui o nome dela Timbó Que lugar legal, né vida? Aqui a administração É bem organizada, pessoal Tem banheiro, tem tudo Bem organizado mesmo Lugar pra tirar foto E pessoal Eu e o Matheus A gente adora assim Andar de bicicleta Fazer caminhada, né? O que vocês acham aí De um dia a gente Tá fazendo uma caminhada aí Andando de bicicleta Filmar pra vocês aí Tipo um bate-papo, né? A gente conversando Mostrando pra vocês aí Algumas coisas Igual a gente tá fazendo Nesse vídeo, né? E como eu falei aí É um quilômetro, tá? Pra caminhar Então ele vai ali Mais pra dentro Ali tem uma debutante Fazendo É amorizado, pessoal Já é normal do Paraguai Fazendo foto de 15 anos ali Uma debutante Eu não sei como é que Ela tá aguentando o frio, gente Ô meu Deus Fazer o que, né? Tudo pela foto Que legal Pessoal, eu falo Acho que é a terceira vez Que eu falo Não se enganem Com esse sol Pensa no frio E aqui até agora A gente só encontrou Eles ali Tirando fotos E a gente aqui, né? Eu vou filmar mais um pouco Ali pra vocês E vou deixar uma musiquinha Rolando ali, tá bom? Aqui, família Em frente à costadeira Quadra de areia Ela é aberta ao público, tá? Em frente à Playa San José Tá? Aqui é a costaneira É só atravessar Um espaço grande aqui, tá? Aberto ao público Eles eram reformados nos manquinhos, né? Pintaram E aí que eu filmei pra vocês aí Das pipas Um ambiente bem legal Pra quem gosta de jogar, né? E aí pessoal Também tem quadra de basquete aí Também aqui, ó Ó, quadra de basquete Futebol, basquete E aqui, ó As pipas As pipas aí, ó Que legal, né? Diferente E do outro lado ali A costaneira De encarnação E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau, tchau